Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do TJ São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. O assunto da informática que eu vou tratar nessa aula é o Microsoft Windows 10 ou Superior. Essa é a primeira aula que eu vou estar abordando a informática para o TJ e a banca que vai elaborar a prova será a banca VUNESP. E eu tenho provas anteriores da VUNESP de 2023 e anos anteriores organizadas com gabarito. Você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 2 de julho de 2023. Aqui nós temos as informações sobre a informática que será cobrada na prova, que eu tirei do edital. Serão 14 questões de informática. E o primeiro tópico da informática é o Microsoft Windows 10 ou Superior. Nas próximas aulas eu vou falar sobre os próximos tópicos. O Word, Excel, Correio Eletrônico, Internet, Microsoft Teams e OneDrive. Então é importante você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim que eu colocar a aula nova, você vai receber a atualização. Beleza? Como eu já falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Banca Vunesp do ano de 2023 e anos anteriores com gabarito. Para adquirir esse pacote, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, nós vamos resolver questões da Banca Vunesp de 2023, questões atuais, falando sobre o Windows 10. E através dessas questões, nós vamos entender como a banca cobra esse assunto na prova. Beleza? Então uma das formas, né, da gente conhecer o perfil da banca, é, na verdade, a única forma de conhecer o perfil da banca, né, é resolvendo questões da banca, para você saber como ela cobra os assuntos que estão no edital. Vamos lá então. Ó, a primeira questão é da Vunesp de 2023. E diz assim, ó, usando o explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em sua configuração original, um usuário clicou sobre o ícone este computador, exibindo assim os dispositivos e unidades. Com o pendrive conectado ao computador, o usuário clicou sobre a unidade deste pendrive com o botão invertido do mouse e selecionou a opção formatar. Ao confirmar a operação e considerando que será executada com sucesso esta opção, qual a resposta abaixo? Vamos ler novamente. Ó, usando o explorador de arquivos, eu vou comentar aqui, tá, eu enunciava. Ó, explorador de arquivos é um programa do Windows 10. É aquele programa que antigamente a gente chamava somente de Windows Explorer, tá? O Windows Explorer e o explorador de arquivos é o mesmo programa. Só que a partir de uma versão do Windows começou a chamar, começou a ser chamado, né, de explorador de arquivos, ao invés de o Windows Explorer. Então, usando esse programa, que é aquele programa que a gente encontra, né, as nossas pastas, que estão no computador, né, a pasta Windows, a pasta documentos, todas as pastas, né, é só entrar no explorador de arquivos. E a tecla de atalho para entrar no explorador de arquivo é você apertar a tecla Windows no teclado, aquela tecla que tem o logotipo do Windows, mais a tecla E. Aí você entra lá no explorador de arquivos. Ó, usando o explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em sua configuração original, um usuário clicou sobre o ícone este computador, exibindo assim os dispositivos e unidades. Com o pendrive conectado ao computador, o usuário clicou a unidade desse pendrive com o botão invertido do mouse. O que é que é isso, o botão invertido do mouse? Ó, o mouse, ele tem dois botões. O mouse comum, né, não é o mouse gamer não, para jogar não. E tem uma rodinha no meio que é chamada scroll. Esse aqui é o botão esquerdo e o botão direito. O botão direito é o botão que a banca, a banca Vunesp já chama de invertido. Tá? O esquerdo é o botão de seleção, que a gente faz a seleção dos arquivos, né? E o botão direito aqui é o botão invertido. Que é o botão que aparece as opções daquele dispositivo que você clicou lá. Ou as opções de copiar, colar, recortar, excluir o arquivo, tá? Então, vamos lá. Clicou sobre a unidade desse pendrive com o botão invertido do mouse, que é o botão direito do mouse. E selecionou a opção formatar. Bom, se você nunca formatou um pendrive, é importante você fazer isso, né? O que é formatar? Formatar é apagar todas as informações que estão dentro do pendrive. É muito utilizado também quando alguém quer formatar o computador. Você deve ter ouvido alguém falando isso. Já ouviu alguém falar essa expressão. Quero formatar meu computador. O que é formatar o computador? É apagar tudo que está no computador. Tudo que está no HD do computador. Todos os dados vão ser apagados. Então, o pendrive, para a gente estar formatando ele, nós temos que entrar no explorador de arquivos, e ir lá em este computador, clicar com o botão direito do mouse sobre a unidade do pendrive e escolher formatar. E se você formatar, você vai apagar todos os dados. Não vai conseguir salvar nada mais depois de formatado. Beleza? Ó, ao confirmar a operação e considerando que será executada com sucesso essa opção, letra A, copia todo o conteúdo do pendrive para a unidade C. Organiza os arquivos do pendrive do tipo por tipo em diferentes pastas de forma automática. Remove todas as formatações de texto existentes em todos os arquivos de texto que estão no pendrive. Apaga todo o conteúdo do pendrive. Comprime todos os arquivos existentes no pendrive. Então, a resposta correta, se você formatar o pendrive, vai fazer o quê? Apaga todo o conteúdo do pendrive. Então, essa questão está mostrando que a banca Vunesp, ela cobra do candidato o conhecimento da utilização do Windows 10. Você tem que estar usando o Windows 10. Essas questões que eu vou resolver aqui para você que está assistindo aí a aula, é para você começar a utilizar o Windows 10. Que ela vai cobrar a utilização na prova. E são coisas que não são difíceis. Coisas que, por exemplo, eu uso muito. Várias pessoas aí que fazem faculdade, fazem curso técnico, tem que fazer um trabalho no computador. E também o pessoal que estuda para concurso, geralmente faz isso daqui. Formata o pendrive, formata o computador, às vezes quando tem algum vírus, né? Então, é importante você estar utilizando o Windows 10 no seu computador. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, também da Vunesp de 2023. A primeira questão de 2023, todas vão ser aqui, que eu fiz uma organização só de questões atuais da Vunesp. Para entender como que ela está cobrando o Windows 10 nas suas provas atuais. É importante você ter provas atuais para você fazer uma análise da banca. Beleza? Como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas atuais da Vunesp organizada que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Vamos lá. Considere um computador com o Microsoft Windows 10 em sua configuração original com uma pasta, que é essa pasta aqui, ó, c2.temp.controle contendo um arquivo chamado projeto.txt. Um usuário selecionou este arquivo e pressionou as teclas Ctrl-C. Ctrl-C é copiar. Em seguida, abriu a pasta c2.temp projetos, que está vazia, e pressionou as teclas Ctrl-V. Ctrl-V é colar. Finalmente, pressionou as teclas Ctrl-Z. Ctrl-Z é desfazer. Desfazer o que você fez, a ação que você fez. Considerando que o usuário aceitou quaisquer solicitações de confirmações e que todas as operações foram executadas com sucesso, o arquivo projeto.txt, que foi mencionado no enunciado, aconteceu o que com ele? Vamos entender o enunciado. Vamos lá, devagarzinho, para a gente compreender. Considere um computador com o Microsoft Windows 10 em sua configuração original. Só uma coisa que eu não falei, cada questão aqui que eu estou resolvendo do Windows 10 são de provas diferentes. Não sei se essa daqui é da mesma prova, deixa eu ver. Essa aqui é da mesma prova. Mas as próximas, desculpa, são de provas diferentes. A maioria é de prova diferente. Então, ela está cobrando do candidato o que? O conhecimento da utilização do Windows 10. Eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo uma playlist de aulas minhas de um Windows 10 utilização. Eu fiz várias coisas dentro do Windows 10 que as bancas de concurso cobram. Então, depois você assiste essa playlist que vai ficar abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos lá. Considere o computador com o Microsoft Windows 10 em sua configuração original. Com uma pasta, ó, C2 pontos aqui é o HD ou o SSD do seu computador. É o disco rígido, né? Então, aqui, ó, dentro do C2 pontos do HD tem uma pasta chamada Temp. E dentro da pasta Temp tem a pasta Controle. Essa aqui é outra pasta, tá? Temp e Controle são duas pastas dentro do disco rígido do HD ou do SSD. ó, contendo um arquivo chamado Projeto.txt TXT é uma extensão de arquivo de um arquivo de texto, né? E um arquivo de texto do programa Bloco de Notas. Então, esse arquivo é Projeto.txt originalmente está dentro da pasta Controle. Tá? Continuando. Um usuário selecionou este arquivo e pressionou as teclas Ctrl C que é Copiar. Em seguida, abriu a pasta Projetos que também está dentro da pasta Temp dentro do disco rígido. Então, dentro da pasta Temp tem duas pastas Controle e Projetos. Só que a pasta Projetos o enunciado está dizendo que ela está vazia. Não tem arquivo nenhum. Na pasta Controle tem o arquivo Projeto.txt Continuando aqui embaixo, ó. A pasta Projetos que está vazia e pressionou as teclas Ctrl V Ctrl V Ctrl V é o que? Colar. Então, foi copiado esse arquivo aqui Projetos para dentro da pasta Desculpa É o arquivo O arquivo Projeto .txt para a pasta Projeto Então, tem um arquivo chamado Projeto e tem uma pasta chamada Projeto Então, esse arquivo foi copiado para cá para a pasta Projeto com Ctrl V Ctrl V é colar. Finalmente pressionou as teclas Ctrl Z O que aconteceu aqui no final? Quando o usuário aperta Ctrl Z ele vai desfazer a última ação Qual que foi a última ação? Colar o arquivo Projeto dentro da pasta Projeto Então, no final de tudo a pasta Projeto continuou vazia porque a última ação que é Ctrl V foi cancelada com Ctrl Z Que Ctrl Z faz o que? Desfaz a última ação Se você apertar uma vez só Se você apertar várias vezes vai desfazendo várias ações Beleza? Considerando que o usuário aceitou quaisquer solicitações de confirmações e que todas as operações foram executadas com sucesso o arquivo Projeto .txt que foi mencionado no enunciado Letra A Existe na pasta C2.temp controle apenas Existe na pasta C2.temp projetos apenas Existe em ambas as pastas não existe mais em nenhuma das pastas e está na área de transferência apenas Resposta correta Existe na pasta C2.temp e controle apenas Só vai ficar lá na pasta controle como ela estava no início Então a resposta correta aqui é a letra A Beleza? Vamos para a próxima Essa questão agora é de outra prova também da VUNESP de 2023 Um usuário acessou uma pasta local em seu computador por meio do explorador de arquivos do Microsoft Windows 10 Ambos em configuração padrão e selecionou todos os arquivos Em seguida para deixar apenas um arquivo não selecionado mantendo a tecla pressionada clicou com o botão principal do mouse Olha esse botão principal do mouse aqui Botão principal do mouse já é o botão esquerdo Botão invertido é o direito Esse aqui é o botão principal e esse aqui é o botão invertido que a VUNESP fala Nós temos que guardar essa forma de falar da banca porque é importante na hora de resolver uma questão para você não ficar perdido Beleza? Anota aí no seu caderno se você estiver anotando para não esquecer Botão principal é o esquerdo Botão invertido é o direito Beleza? Vamos lá Em seguida para deixar apenas um arquivo não selecionado mantendo a tecla pressionada clicou com o botão principal do mouse sobre o arquivo desejado O resultado pode ser visto na imagem a seguir que é essa imagem aqui Primeiro ele selecionou todos os arquivos Todos os arquivos aqui são de texto .txt no final Só que tem uma mudança aqui no nome do arquivo 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 2 Arquivo 3 Arquivo 4 Arquivo 5 Foi todos selecionados no início Mas depois ele veio aqui com o mouse e clicou aqui com uma tecla do teclado pressionada para tirar essa seleção Qual foi a tecla que ele estava pressionando para tirar a seleção Resposta correta a tecla Ctrl Aí eu vou mostrar para você na prática como que funciona isso daí essa seleção E vou narrando algo para você estar anotando que eu não vou conseguir anotar aqui para você com clareza Então vou falando Beleza Vamos lá Eu fiz uma pasta nova aqui na minha área de trabalho Vou dar um zoom O sistema que eu estou usando aqui é o Windows 11 Por isso também que eu não usei muito ele aqui na prática para não confundir você Criei uma nova pasta no meu computador Vou dar dois cliques nela Dentro dessa pasta tem vários arquivos Na verdade tem dois quatro cinco arquivos Se eu quiser selecionar todos os arquivos eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl A Ctrl A seleciona tudo Ctrl A Selecionei tudo Se eu quiser tirar a seleção eu clico fora Por exemplo se eu quisesse se fosse fotos minhas aqui que eu quisesse passar para o pendrive eu vou selecionar tudo depois eu venho com o botão invertido do mouse que é o botão direito do mouse Vou aqui copiar aqui no Windows 11 é diferente aparece esse ícone ali posso vir aqui também copiar e vou colar no pendrive então eu selecionei tudo aqui aí eu não quero copiar esse arquivo aqui imagem bitmap eu não quero copiar esse arquivo eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar com o botão esquerdo do mouse o botão principal do mouse nele tirei a seleção se eu também não quiser copiar esse último arquivo aqui seguro Ctrl e clico aí eu só vou copiar os três arquivos acima tá vendo que tira a seleção então Ctrl é uma tecla de atalho também né utilizada para fazer seleção seleção alternada por exemplo segurei Ctrl eu posso selecionar um arquivo outro arquivo e outro arquivo se eu não segurar Ctrl quando eu clico no primeiro arquivo a seleção vai sair do primeiro vai saindo a seleção quando você segura Ctrl você mantém a seleção o Shift também é utilizado para fazer seleção de arquivos só que a seleção é em sequência cliquei no primeiro arquivo e quero selecionar até o terceiro aqui eu seguro o Shift aí o que tiver no meio vai ser selecionado também tá então a resposta correta aqui dessa questão aqui que a gente acabou de fazer deixa eu diminuir o zoom aqui é a letra D Ctrl ó vamos fazer mais uma questão aí também da VUNESP de 2023 todas as questões da VUNESP falando do Windows o Windows 10 tá cobrando utilização você tem que utilizar o Windows tá e o Windows 10 não é o 11 porque no meu computador tá o Windows 11 e eu não consegui no momento instalar o 10 aí mas eu tenho a playlist de um Windows 10 abaixo onde eu gravei várias aulas falando de como utilizar o Windows 10 que vai ser bom você assistir também vamos lá ó tem-se o seguinte conteúdo da pasta já vamos selecionar lá em cima pegar aqui a caneta ó da pasta C2. Tempo e Controle tem-se o seguinte conteúdo da pasta C2. Tempo e Controle em um computador com Windows 10 com Microsoft Windows 10 sendo exibido no explorador de arquivos ambos em sua configuração padrão então o usuário entrou nessa pasta aqui Controle é a mesma pasta que apareceu na outra prova na outra questão que é de outra prova também então dentro dessa pasta aqui ó Controle tem esses arquivos aqui ó que na verdade Apresentações Contrato Documentos e Financeiros são pastas que estão dentro de Controle e Tarefas.txt é um arquivo de texto que também está aqui dentro da pasta Controle continuando aqui embaixo ó considerando que a pasta Apresentações que é essa aqui ó está vazia um usuário executou as seguintes ações clicou com o botão primário do mouse que é o botão esquerdo do mouse sobre a pasta Contrato e sem soltar o botão do mouse arrastou a seleção sobre a pasta Apresentações ó vamos ler aqui então ó primeiro aqui ó clicou com o botão primário do mouse sobre a pasta Contrato cadê a pasta Contrato tá aqui e fez o que sem soltar o botão do mouse arrastou a seleção sobre a pasta Apresentações então eu na verdade eu recortei tirei essa pasta daqui e coloquei dentro de Apresentações no 2 clicou com o botão primário do mouse sobre a pasta Documentos essa pasta aqui e sem soltar o botão do mouse arrastou a seleção sobre a pasta Apresentações também recortei e enviei aqui pra primeira pasta Apresentações 3 clicou com o botão primário do mouse sobre a pasta Financeiro que é a última pasta sem soltar o botão do mouse arrastou a seleção sobre a pasta Apresentações levou tudo pra cá então as 3 pastas que estavam fora de Apresentações foram pra dentro de Apresentações agora 4 clicou com o botão primário do mouse sobre o arquivo Tarefas que é esse arquivo aqui embaixo sem soltar o botão do mouse arrastou a seleção sobre a pasta Apresentações também levou aqui pra dentro então tudo ficou dentro da pasta Apresentações considerando que todas as ações foram executadas com sucesso assinale a alternativa com o resultado correto sobre o conteúdo da pasta Apresentações como que a pasta Apresentações vai ficar no Windows 10 ó aqui estão os alternativos aí está perguntando como que vai ficar a pasta Apresentações vamos ver primeiro aqui a pasta Apresentações está sempre no início das alternativas vou marcar aqui em todas aí o que acontece tem uma setinha aqui na pasta Apresentações quando aparece essa seta lá no Windows no Windows 10 quer dizer que tem mais pastas dentro dessa pasta só que aqui dentro da letra A dentro da pasta Apresentações tem uma pasta Contrato também com uma setinha aí eu vou te explicar primeiro qual é a resposta correta e vou te explicar porque está errada as outras para ficar mais fácil também resposta correta é a letra C aí vamos entender porque é a letra C deixa eu só apagar aqui as marcações só um momento olha só por que a letra C porque todas as pastas e o arquivo eles foram recortados foram movidos para dentro da pasta Apresentações né e aqui não tem setinha nenhuma do lado de nenhuma pasta porque todas elas estão dentro de Apresentações não foi copiado documentos para contrato aqui nessa nessa letra A está errado por que a pasta Documentos e Financeiro aqui está mostrando que está dentro da pasta Contratos não está dentro da pasta Apresentações porque tem essa seta aqui ó tá vendo o certo é não ter essa seta só ter a primeira aqui na letra B também está errado por que ó está dizendo assim ó Contratos está em Apresentações Documentos está em Contrato Financeiro está em Documento e Tarefas está em Financeiro também está errado aqui na D está errada por que porque o Financeiro não porque o Tarefas está dentro de Financeiro aqui aí aparece a setinha dizendo que tem conteúdo aqui dentro de Financeiro tá e tem alguma pasta também que não está aparecendo aqui porque o certo é quando tiver essa setinha aparecer uma pasta tá e aqui também está errado a letra E por que dentro de Contrato tá essas duas pastas e o arquivo que não foi isso que foi que ocorreu no enunciado beleza então a resposta correta aqui é a letra C se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos abaixo fizeram que contribuíram financeiramente aqui no meu canal para o crescimento para contribuir você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta valeu demais que é um coração com um cifrão no meio vai aparecer essa mensagem para você onde você vai digitar para mim um comentário sobre a aula aqui dentro dessa caixinha e escolher um valor para contribuir que pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais depois só apertar em comprar e enviar dependendo do valor que você escolher o seu comentário vai ficar de uma cor após apertar em comprar e enviar vai vir para essa tela onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e vai apertar em comprar qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS se você ainda não participa da minha comunidade aqui dentro do meu canal do youtube você vai na página inicial do meu canal tem a guia início vídeos playlists e comunidade você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias informações sobre o concurso público questões de informática para concurso para você responder com gabarito nos comentários e enquetes também sobre concurso público participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho de notificação porque assim que eu colocar aula nova você vai receber a atualização um grande abraço e até a próxima aula e até a próxima aula e aí